Nasci no rancho Nasci no rancho Em frente o rancho tinha um pé de cima a mão Cortado de pato e dento e de potro redomão Em 30 de novembro fui chegando no rincão Trazendo alegria pros meus pais e meus irmãos Muito nudo de idade meu velho pai falou Vou te assinar que teu avô me assinou Pensei que ia pro colégio pra mangueira me levou Ah levanta a taipa que a tropa derrubou Pensei que ia pro colégio pra mangueira me levou Ah levanta a taipa que a tropa derrubou Me deu um par de esporas um mango que ele trançou No lombo, no aporreado, o campo fora me largou Disse te agarrei na espora que teu pai sempre agarrou Então eu entendi que meu avô me assinou Deus de oito ano esta vida começou Vivo, rodeio, rodeio, porque em Ginete eu sou Deus de oito ano esta vida começou Vivo, rodeio, rodeio, porque em Ginete eu sou